No início do século XX, na região de Comaon, na Índia, aldeias e vilas passaram por uma situação aterradora, quando um ser, que viria a se tornar lendário futuramente devido ao ocorrido, passou a aterrorizar a região caçando humanos durante vários anos, trazendo um reinado de terror para o local e para os pobres aldeões indianos. Essa é a história do Leopardo de Panar. Bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje, voltaremos no tempo novamente, dessa vez para o final do século XIX e início do século XX, na região de Comaon, Índia. Onde as aldeias e comunidades locais viviam suas vidas rotineiras da época normalmente, até que, diversos ataques a seres humanos começaram a ser relatados e corpos começaram a aparecer parcialmente devorados por um grande predador, o que trouxe o terror para a região. Na Índia, casos de animais devoradores de humanos não são novidade, sendo, talvez, o país onde mais aconteceram casos assim. O local mais afetado pelos ataques foi a pequena comunidade e a aldeia de Panar. O devorador de homens de Panar. O responsável pelos ataques se tratava de um enorme e agressivo leopardo. Relatos indicam que ele era um predador experiente, com um comportamento anormalmente ousado ao caçar humanos, o que o tornava ainda mais temido. Leopardos são animais esguios e astutos, também são escaladores natos, e predadores muito eficientes. Quando se tornam devoradores de homens, se tornam ousados, perdendo o medo e a desconfiança dos seres humanos. Ao contrário de tigres e leões que geralmente têm algum problema dentário ou problema genético que os faz optar por caçar presas mais fáceis que suas presas habituais, assim se tornando devoradores de homens, os leopardos que caçaram pessoas geralmente se tratavam de indivíduos saudáveis, o que torna ainda mais intrigante a procura de um motivo para eles atacarem humanos. A caça ao demônio de Panar Um dos ataques mais lembrados do leopardo foi quando ele invadiu a casa de um casal em uma noite, atacando a mulher, a mordendo na garganta e a segurando por um tempo, enquanto o marido tentava defendê-la e afastar o animal batendo nele com um porrete. Até que o animal largou a mulher que foi puxada para dentro da residência. O marido saiu praticamente ileso, mas, a esposa, por ter sido arrastada pela garganta, sofreu ferimentos graves. O leopardo passou o resto daquela noite tentando entrar novamente na casa, antes de desaparecer pouco antes do amanhecer. Tomada pelo medo, a comunidade de Panar decidiu agir. Caçadores foram convocados, armadilhas foram montadas e patrulhas noturnas foram organizadas na esperança de capturar ou abater o leopardo, mas não obtiveram sucesso. Decidiram então por chamar um experiente caçador para dar fim ao reinado de terror do animal. Então, entre 1909 e 1910, o caçador britânico Jim Corbett foi chamado. Após algumas tentativas, sem sucesso, de caçar o animal, Corbett decidiu armar uma armadilha em uma noite, usando duas cabras como isca e ficando de tocaia. O leopardo conseguiu abater as cabras mas fugiu com os disparos de Corbett. O caçador, juntamente com os aldeões munidos de tochas foram atrás do animal, que foi posteriormente localizado e enfim abatido pelo caçador em 1910, podo fim ao reinado de terror do devorador de Panar. Prováveis motivos dos ataques Segundo os relatos, o leopardo de Panar teria devorado cerca de 400 vítimas humanas, isso colocaria como o segundo animal que mais caçou humanos individualmente, atrás da tigresa de Champauat que teria devorado 436 vítimas, porém, em ambos os casos é bem provável que os números foram inflados, pois é muito difícil que apenas um animal conseguisse abater tantas pessoas. O leopardo de Panar era um macho adulto, e Corbett relatou que ele parecia estar com boa saúde. Ao contrário dos tigres, que frequentemente recorrem à caça de humanos devido a ferimentos ou idade avançada, o que torna mais difícil capturar suas presas típicas, os leopardos devoradores de homens geralmente são indivíduos saudáveis, como eu disse anteriormente. Corbett teorizou que o devorador de homens de Panar adquiriu gosto por carne humana após se alimentar das vítimas de um surto grave de cólera na região. Outros teorizam de que o animal poderia sim ter sido ferido anteriormente por um tiro, ficando incapacitado assim de caçar presas habituais. Legado O leopardo de Panar deixou uma marca indelével na história local. A coragem e a habilidade de Tim, Corbett não só salvaram muitas vidas, mas também inspiraram gerações futuras. Corbett se tornou um defensor da conservação da vida selvagem e escreveu vários livros sobre suas experiências, promovendo um maior entendimento e respeito pelos grandes predadores. A história do leopardo de Panar é um lembrete poderoso dos perigos e mistérios da vida selvagem. O leopardo devorador de homens de Panar é, com certeza, um dos devoradores de humanos mais famosos da história. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outras histórias fascinantes de predadores e suas interações com os humanos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Deixe seus comentários abaixo sobre o que achou desta história e se conhece outras lendas assustadoras. Até a próxima!